DJ Eduardo Andrade, é o bravo de Rio Verde DJ BLEB, TITÁ, outro patamar Esfrivo, tô forte, nada, estou com automotivo O mundo é gigante, a sua tela mexeu comigo Mas eu de pula, pula, incêndo até acabar o fogo Pica com força, por cima do meu naro Pica com força, por cima do meu naro Pica, 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 por cima do meu naro Mas eu de pula, pula, incêndo até acabar o fogo Pica com força, por cima do meu naro Pica com força, por cima do meu naro Pica, 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 por cima do meu naro Pica, pica, por cima do meu naro Par deu pau de pula, pula, oi pula, oi pula Quica, 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 tô sinto do meu garoto A moreca tá aí, valeu, DJ Blebett Esse é o Eduardo, as grandes, assim é o Blebett Esse é o Eduardo, as grandes, assim é o Blebett Esse é o Eduardo, as grandes, assim é o Blebett Escrevam tão forte, nada, estou com automotivo Ficou mais gigante, a sua tela mexeu com mim E esse inglês feita Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Quica, 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 tô sinto, meu garoto Quica, quica, tô sinto, meu garoto Pai, meu pau, te pula, pula, ui, pula Quica, 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 tô sinto, meu garoto A mulher que tá aí, valeu DJ Blebett Se é o Eduardo, se agradece ao Blebett Se é o Eduardo, se agradece ao Blebett